Godicente contra a BNB e o Lato já arrancou o escalpo do Sponguey, temos aqui uma revanche, equipe da BNB com Swisher, Sponguey, John de boca de caçapa, PTR e Sheikzula, contra a equipe do Brasil do Mal, Taco, Felpera, Lato e Bartim. Vambora rapaziada, vambora, vambora. Dual Beretta no PTR, jogo perigoso, jogo quente, jogo louco, jogo maluco, e o John de pixel, pixel, buscando algum jogador ali, dando corda, dando um... Ó, 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 ele foi, ele foi, ele foi, cobrado, Felpera, muito bem, vamos Felps, Lato, na contenção, pra cima deles, caiu o Xuxa e o Sheikzula no pré, sem camisa. Calma gente, não vamos, não vamos, tá estrolando, tá estrolando, Lato conserta, 3x1. Deu um pouco de medo ali, pagamos um pouco de pedágio, Taco e Felpera foram abatidos, vamos gravar as contas pro Andamu T4? Fala rapaziada, esse vídeo está sendo apoiado por Knaifex.com, site bem top para vocês, e eu vou perguntar para vocês, está a fim de ganhar um dó de graça? É isso aí mesmo, basta entrar no primeiro link da descrição, logar com sua conta, utilizar meu cupom e pronto, isso está disponível para os primeiros seguidores, então, seja rápido, variados modos de games aqui no site, e também sorteio de graça no site todo. Não esqueça, utilize o cupom do canal para 5% de bônus e mais 0.5 dólares pra você no seu depósito, fechou? E aí No meu MMD, eu já tá... Switch! No meu implante, tá bom, que não é parede, Taquinho! Com a Mac-10 aplicando uma voadeira em terra de saci, todo um choque é voadeira, pôr, taquinho, pariu, sai daí, Taquinho! 3x1 Bartim Namotolove O que aconteceu, mano? A casa caiu, primo Toma 2x1 Só que tem um Alp do PTR Cara, o PTR Cara, a última vez Que o PTR jogou com a gente Ele tava com a Fimose Ereta Porque, cara Todas as balas deles acertavam Vambora, vambora, vambora Ai, não viu, não viu Bartim Ai PTR Olha lá Viu, deu pra ver Não, não, gente Não, não, não Não, gente Não, calma Calma Sem loucura, rapaziada Plantamos a C4 4x4 Pézinho do PTR Lá, tu tá marcando o pézinho PTR Suprimido Boa, mano Aí, ó Deixa os caras errar, velho Plantou a C4, gente Tira a cara E deixa os homens errar Deixa os caras errar A pressão é deles Plantamos a C4 Tamo safe, velho Vai perder o Bartim Taco E o Lato vai pra cima PTR Cobrado Respeito Respeito Reba lá na cara Lato Lato Tome Tem o Spong Ninguém sabe do Spong Ninguém sabe Ninguém sabe dele Ninguém sabe dele Ah, mano É muito chola Toma aí, nerdão 2 contra 1 do mal No clutch 2x1 2x1 Pro Dudu Do mal Tá 100 Nossa Isso aí Isso aí Fica em paz Cara Alguém tirou o print dessa tela Alguém depois tirou o print Tira o print dessa tela Volta a live Depois nós vamos usar ela Viu Nós vamos usar essa Não o Bartim desceu Mas o que é isso? Ali vara? Desde quando? Gente Desde 1982 Eu não sabia que ele varava Juro pra você Nerd demais Nerd demais Welcome to the clutch De onde? Costura? Calma aí Enrazeque Menos taco Mais gil do vigor Tá bonito Será que É atitude? O PTR não tá A data? Ah Será que É por causa dos namorados Gente? Aí o pessoal Quer fazer bonito Pras namoradinhas? Será que é isso? É ódio? Então nós estamos ganhando Graças à gadice Amo Entendi 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 Isso Então uma Uma chuva de mus Aí no chat Né mano Amor e ódio Primeiro mapa Digão Primeiro mapa Primeiro mapa Inclusive eu coloquei aqui embaixo do mini mapa Ali ó O 0x0 Vamos poder né Tomando os Que? O cheque dola Chamou pra dançar Rapaz 10x3 E o Lato Vai a caça Vai pra cima dele Se correr Aqui pro céu Aqui pro céu Dá não não Toma aqui pro céu Toma aqui pro céu Toma aqui pro céu Vai pra lá 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 Chamou o gaulês de safado Do nada E também a notícia Toma pra tribo Toma pra tribo Toma pra tribo 11x3 Duas kills ratificadas pela BNB E duas kills de alpes hein Funciona aqui A engrenagem alpe Da equipe Da BNB Tá aqui não faz a bang Passou na Molotov Tá O Lato quase foi incinerado Tá pegando fogo bicho Capturado Tome Tome Volta 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 4 contra 2 Tom Humilhado né Mamado Mamado Humilhado 3x2 3x2 Ô senhor Alf Eu acredito 3x2 Expongue PTR Shakezula Bartim Taco Ah o Bartim tava Aí o Bartim tava lá na casa do caralho Não precisava tá aí não Porra Taquinho Um caos de cana Dois caos de cana Seu tchola E foi pra B Foram pra A Foram pra A Pode correr gente Corre 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 Taquinho dentro do bomb Pelas barbas do profeta Taquinho Cruzou a mira Taquinho Taquinho Pegou uma kill Pegou uma kill Com de vida Calma gente Vamos pro Ritek Com calma Com calma Com calma Com calma Calma 2x1 Rapaziada O Shakezula tá exportado Dentro do bomb Ataca Massacra Impõe O seu valor Verás Que o filho Que o filho teu Não foge a luta Rapaziada Que é Brasil Porra Eles vão Foda-se Vai Foda-se Foda-se Então eles agressivam muito Quando perde um jogador Então tem que tá bem atento O Dudu tá vivaço ainda Vamos Dudu Enfileirou Double Kill Do Dudu Express em um monstro PT Não Calma 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 Pegou uma kill Beleza Beleza Pegou uma kill E tirou 50 Do Shakezula É só ter calma Gente É só ter fé no pai Que o inimigo cai Três contra um Gente Ó Ó lá Pronto rapaziada Vambora Três de A8 Acabou a brincadeira Pegar uma kill E descer E vem na Não tem ninguém na A Não tem um na A Baratinho Spong foi eliminado 14 segundos Toma Não Só com um tá bom Só com um tá bom Um tá bom E agora Pra onde você vai Marreco Pra onde você vai Marreco Vai correr pra onde Marreco Vai pra onde o PTR Vai pra onde PTR Simbora Quem sabe agora Nesse round um pouco mais louco Vamos avançar E o Lato Aproveita O boi de p... Lato Calma Lato O Phelps É do teu time O Taquinho avançou E foi punido 14 a 11 Começamos bem A gente começa bem A gente começa bem É depois que dá merda O Bartim de USP No cemitério Gente Por isso a gente já Fica mais fácil Pra ele partir do outro plano Não tem como Como é que o cara Vai segurar ali Quase hein mano Você imagina se acerta Vá que shot É gente 14 a 12 Como nós havíamos dito Pegamos uma Uma AK Pegamos Vamos guardar aqui Capacete Colete Defuse Vamos Jogou HE Duas HEs Capturou Capturou Calma o Phelps Phelps onde você vai Ele foi Ele foi Ele foi O que que aconteceu Marcelão O Phelps é louco O Phelps é louco Ele é louco Ele não é normal O Phelps ele é louco O Phelps ele é louco Mano o Phelps Quando liberou É o que eu falo velho Talvez Alguém falou no chat Ah Jogersão Que tal fazer um avanço Campanaro Então O cara que é bom Pra fazer esses avanços É o Phelps Que ele é louco Mas é que tá Tem que falar assim Phelps Você tem que tirar a coleira dele E falar se vira irmão Pega Já achou aquele filme lá Cão de briga Do Jet Li É aquilo lá Tirou a coleira Pega irmão Pega Pega E o Jogermara O Phelps tá na B Três caras na B Um H é muito boa Do time Calma Jun Não Calma Calma Meu Deus do céu Beleza 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 Phelps Vamos lá Todo mundo Cinco contra três Rapaziada Pelas barbas Do profeta Essa aqui Não dá pra entregar Cinco contra três Véio Cinco x três Rapaziada Puxa vida Não acaba com nós Tem a Alpe Na mão do Taquinho O Bobão Dropou a C4 O Tchola Foi eliminado E sobrou o Spong Contra tudo E contra todos Esquerda de lá Direita de cá Agode sente Vambora 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 Phelpera Já levou o primeiro De onde Suprimido o Lato No meio da Smoke No Cimento Primeiro mapa Foi de quem Está na tela Senhor Epitácio Vulgo Eita porra Chegou brimbando Ali no mapa Da Godson Lato Muito bem Lateira Latando mais um Taco Finalizando Glock Fortíssima do Taco Cobrado Cobrado E claro Sobrou o PTR Isolado Do mundo E nem Noé Carrega Dozo Mas dá aquela Provocada Aquela zoadinha Ah Vocês são bons de memes Viu Com certeza Que vocês são bons de memes E vocês vão marcar O de onde Nesse caso Der tudo certo Aqui Ué Deu play Tem que aguentar Véio Deu play Aguenta Irmão E o Dudu Finalizando o PTR Mais uma kill pra gente Quatro contra dois Entra na Pecocô Puxa gente Chupi chupi É chupi chupi É bem a cara né Chupi chupi Pezinho Se encontra quatro De onde Pune o taquinho Na correria Tudo mal No meio da igreja Cobrou o primeiro Cobrou o segundo Double kill Bart Temos um jogo Temos um round Temos um round Dois x dois Wingman O braço direito Shake Zula Aí capturou 2x1 Welcome to the clutch Bartim Sozinho galera Agora é É o milagre divino Que vai acontecer Expong O shake Tem defuse Cara Bartim não sofre Com a molotov Vem a bang Pra cima dele Fugiu da bang A sequela tá plantada pra ele Clicou 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 Soltou Toma De novo Tecnália na mão do Dudu Avançando do onde Fez a bob flash E rasgado Trocado pelo lato 4x4 O jogo ainda tá bom pra gente O Bartim na malota Marotô Não É amiguinho Bartim Nas suas costas Bartim Taquinho Toma Nossa Ai que balinha Que balinha Que balinha Bartim que você tá fazendo Bartim ajuda o cara aí Porra Taquinho o double kill Dois caldo de gran gelado E o Bartim Gente eu não entendi nada Deixa eu jogar um pouco mais Eu tenho que ler mensagens Né senhores Que afastam né As pessoas Você imagina Lá na sala Lá na sala Lá na sala Ô meu amigo No popote Do meu amigo Família brasileira Não resiste Cara Mas tudo bem né Cara Você vê o meu chat O mais normal né Tá com a pedra na lua Mas beleza Mas beleza 7x5 Fantagem numérica é nossa Do mal O Felps tá com pouca vida Mas tá vivo Isso que importa Lato Aquela smokezinha padrão 35 segundos Joker O meu amigo Disse que queria passar O dia de namorado Comigo Estou com um Pikachu dolorido PTR Uma bala tensa Um mini missil Aleatório Dudu Recupera C4 20 segundos Vai plantar Não dá tempo Fez o que Dava pra fazer um fake click Ali Mas ele foi direto PTR Tento varado Não consegue Lato Nadar do P Do mal Abriu Abriu Fui cobrado Lato Toma Ele sabe que o PTR É o Alp Ele sabe Ele sabe Ele sabe Ele sabe O PTR é um Alp Muito bom Só que ele tem defuso Não tem utilitários Se bem que o Lato Pode tentar Fazer um tiro Pegar no chão Sei lá O PTR é chato Ele é nerd 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 Ele é super nerd Ele é super nerd Ele é nerd Eu não sei Eu não sei por que Dá muita merda Eu não sei por que Dá tanta merda Eu não sei por que Dá tanta merda Quatro contra quatro Eu não estou suportando mais Ah gente Não dá Não dá Gente Não dá Gente Não dá Por que Contra a gente Dá todas essas merda Pera Lato Três contra dois Tamo no jogo Tamo no jogo O Bartinho vai plantar Plantamos Raja coração É o último round O pessoal da BNB Não tem nem dinheiro Para comprar direito Esse ponto tem que ser nosso Tem que ser nosso Não dá Não dá E take do Chiquimula Junto com o Spong De 5 e 7 Ele tem defuso Só que nós estamos Três contra dois Temos utilitário Rosé Joker Minha namorada Chegou aqui De Hilux E disse que era Uber Devo me preocupar? Não É que hoje em dia A modernidade é assim mesmo Padrinho Hoje em dia Os caras aí Por Hilux Tá aqui Tendo jogadinho Tem que ir Normal Normal Não Tranquilo Não Normal Sempre tem uns Camaro Também aí Umas Lamborghini É foda mesmo Os caras do Uber Tão querendo dominar E o Lato Boa Lato Boa Felpira Dois contra um Não dá tempo Não dá tempo Corre Marreco Corre Ladrão Corre Ladrão Corre Ladrão Olha Depende que é o narrador Que tá com ela né 12 a 7 Swisher e Felpera Trocando tiros No cara a cara 30 segundos Lato De M4 Magnésio O Lato Tá por ali Na marcação Vai ser cobrado Não Lato Ainda vivo Recua Joga na inteligência Com frieza 20 segundinhos Infileiro Tomou Toma Toma bobão Quem que é o bobo Que morre sempre né O meu bobo de sempre né Bobo é bobo Swisher Marcando pelo meio Vem a Bang Outra Molotov Queimou bastante Deu não Não Swisher foi mais afastado Do que realmente efetivo A Molotov Lady Joker Cara Quando o cara é bobo Aqui ele é bobo Em qualquer lugar mano Felpera Na cara do Spong Rasgado Lido como um livro Cara 5 contra 3 Chat Jogaizão Como ser seduzente Igual a você Para conquistar a morena Olha a Lufov Primeira mensagem Que eu leio Nessa live Hoje Né Primeira mensagem Que eu leio Nessa live Né E Tem um Um espectador Apreciando A beleza natural Do ser humano Né O Deus grego Que vos fala Né Com o corpo lapidado Né Com o corpo feito Esculpido por Van Gogh Né Obrigado tá Obrigado tá Mas Infelizmente aí Basta você ser Humilde Engraçado Tá E sem forçar Humilde Van Gogh Não era escultor Ele era pintor né Ô Leimão Você pinta como eu pinto Ele era pintor né O Van Gogh Não para não Você acabou aqui Nós vamos pra lá E temos a franja aqui O Lato Depenha Felpera devolve Mais uma kill pra gente Cinco contra Cinco contra dois Cinco contra dois Rapaziada É agora Pra fechar Pra finalizar Cinco contra um E não é O que você tá pensando No Lato Sacramenta Ratifica Estamos Na grandissíssima final Mas E aí rapaziada Seguinte Sorteiozinho Dessa faca linda Aqui pra vocês E melhor O único requisito É você se inscrever Em todos esses cinco canais Assim que você se inscrever Vai desbloquear Mais seis entradas E com isso Você vai ter mais seis chances De ganhar o sorteio Então é isso O resultado vai sair Dia cinco do set Então não deixa de participar Valeu Tamo junto E boa sorte Tchau 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 Tchau